Linha de frente é o JR, valeu, JR do MD, tamo junto seu público Diferente de tudo que já viveram, por isso que ela se ilude logo Vendo a roleta no com vários carros, vendo a na pilota de várias motos E aí, está dando um troço, e aí, está dando um troço E mina vindo de longe pra sentar no colo Do Didi JR, na vindo de longe pra sentar no colo Do Didi JR, na vindo de longe pra sentar no colo Do Didi JR, e aí, está dando um troço 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 Do Didi JR, na vindo de longe pra sentar no colo Do Didi JR, na vindo de longe pra sentar no colo Do Didi JR, e aí, está dando um troço E aí, está dando um troço E aí, está dando um troço Diferente de tudo que já viveram Por isso que ela se ilude logo Vendo a roleta no cor, vários carros Vendo a pilota de várias motos E aí, está dando um troço E aí, está dando um troço Tem mina vindo de longe pra sentar no colo Do Didjr na vindo de longe pra sentar no colo Do Didjr E aí, está dando um troço E aí, está dando um troço E aí, está dando um troço Do Didjr na vindo de longe pra sentar no colo O DJJR, e aí está dando um troço